Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. E hoje falaremos sobre sites abutres. Você sabe o que é isso? São aqueles sites que incentivam o consumidor a judicializar as demandas na área da aviação comercial, ou seja, que incentivam o consumidor a ingressar com ações judiciais contra as companhias aéreas e o desestimulam a solucionar esses conflitos de maneira extrajudicial através de canais especializados, como, por exemplo, o site consumidor.com e o Procon. A Justiça Federal já desativou 37 sites desse gênero dos 65 detectados como tal aqui no Brasil. A OAB também já ingressou com diversas ações nas varas federais para inibir essa prática que desrespeita tanto o Código de Ética da Advocacia quanto o Estatuto da OAB por configurar uma atividade ilícita, mercantilização da advocacia e concorrência desleal. Esses sites abutres funcionam da seguinte forma, eles propõem uma quantia de 800 a 1.500 reais àquele consumidor que tenha se sentido lesado em uma relação de consumo com uma companhia aérea, então, por exemplo, aquela pessoa que teve seu voo cancelado, adiado ou sua bagagem extraviada pela companhia aérea e, com essa proposta, os sites abutres obtêm a procuração para a propositura da ação judicial. Mas, no valor da causa dessas ações, eles colocam de 10 a 20 mil reais. E, quando esses sites abutres obtêm êxito nessas causas, eles não repassam a diferença para o consumidor, para o requerente da causa. Então, só uma última informação, de acordo com uma estatística, a cada 100 voos aqui no Brasil, oito passageiros ingressam com ação contra as companhias aéreas. E, entre os anos de 2020 e 2021, que teve a menor demanda de voos por conta da pandemia, houve o aumento de propositura de ação contra as companhias aéreas. O número chegou a 215 mil entre esses anos de 2020 e 2021. Então, espero ter trazido uma informação interessante. Curta, compartilhe esse vídeo e até o próximo. Tchau!